Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Shelly e hoje eu vou estar falando sobre 5 costumes alemães que seriam estranhos no Brasil e na maior parte dos países do mundo. Antes disso tudo, não se esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal. O primeiro costume que eu vou estar falando é um que a maioria das pessoas já conhece e que também é um clichê nos países europeus, que é o fato das pessoas não tomarem banho. Eu não posso afirmar que todo mundo lá não toma banho, isso é óbvio. A maioria dos jovens tomam, sim, banho todos os dias. Mas também seria errado dizer que as pessoas mais velhas, principalmente os idosos, tomam banho todos os dias. Isso é mentira. Porque a maioria dos idosos, ou pelo menos dos filhos dele e dos netos, viveram o período pós-guerra. Ou viveram o período da guerra, onde a Alemanha estava totalmente devastada e a economia também. Por isso ela tinha que fazer de tudo para economizar, inclusive economizar água. Por isso é muito comum você ouvir falar que os idosos, em vez de tomar banho todos os dias, principalmente no inverno, eles compram uma espécie de paquete de papel toalha, que é próprio para tomar banho, e limpam as partes íntimas, as axilas e as extremidades do corpo. Já os jovens eu diria que sim, a maioria toma banho todos os dias. Mas grande parte da população não faz isso. A segunda coisa que eu acho bastante estranha é açoar o nariz na mesa. E esse costume foi normalizado lá, porque a maioria das pessoas estão doentes, resfriadas, equipadas no inverno. Então sempre tem que andar com papel toalha e sempre tem que açoar o nariz o tempo todo. O nariz às vezes também escorre e é normal. Então as pessoas começaram a achar normal, não tem problema, todo mundo está doente, vai fazer o quê? Já isso seria algo que as pessoas achariam bastante nojento, se uma pessoa dessa fizesse isso no Brasil. O terceiro costume incomum é dos homens fazerem xixi sentados. Isso é algo que as crianças aprendem desde pequenas, nas creches elas são ensinadas assim. Isso é algo que eu posso dizer, porque eu também tenho um irmão pequeno alemão e é criado lá. E eu acho isso um costume, na verdade, bom. O quarto costume que eu acho também peculiar é ficar pelado em espaços públicos. Sim, a nudez na Alemanha é algo normal e não é vista com mais olhos. Eles também têm uma cultura de um dízimo. Eu acho que é Fdk, não sei se eu estou correta. Fdk, e que são praias e lagos de nudismo. Só que a maioria das pessoas, dos estrangeiros que vão pra lá, é a primeira coisa que eles se assustam. É um choque cultural. Porque se você dá uma volta em Berlim durante o verão, você vai ver muitas pessoas provindas de vestimentas em locais totalmente abertos, parques, lagos, enfim. A quinta coisa que eu acho falta de higiene acontece em restaurantes e em bares. São as pessoas que preparam a comida, receberem dinheiro e ao mesmo tempo prepararem a comida. Não usam luvas e nem higienizam a mão quando tocam o dinheiro. Isso eu acho bastante falta de higiene. Porém, não é o único país do mundo onde isso acontece. A maioria dos países europeus é assim. Já no Brasil, até hoje, eu, infelizmente, não vi nada disso. Enfim, esses foram os cinco costumes que eu acho estranhos na Alemanha. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri